Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês a lavadora Electrolux Silent Control 12kg, modelo LAC 12, lavando mais uma carga de roupas. Vamos lá! Bom pessoal, eu tenho uma carga de roupas claras pra lavar hoje aqui na lavadora Electrolux LAC 12. São todas camisetas, só tem um shorts. Então eu vou colocar aqui a primeira camiseta, segunda, terceira, quarta, quinta camiseta, sexta camiseta, a sétima camiseta, a oitava, nona camiseta, décima camiseta, aqui a última camiseta, e aqui como eu disse pra vocês, um shorts. Agora então eu vou abastecer o dispenser. Pra lavar essa carga pessoal, eu vou usar uma das versões do OMO que eu gosto muito, que é esse daqui, o OMO líquido com toque de conforto e lilás. Esse daqui eu gosto muito, pra lavar roupa clara, pra lavar toalha de banho, roupa de cama. Esse daqui eu gosto bastante. E vou usar o amaciante minuano, algodão e orquídea. Esse daqui, ó. Ele não é concentrado, esse daqui é o diluído. Vou abrir o dispenser. Vou dosar aqui o sabão. Vou colocar um pouco mais de meia tampa. Na verdade eu coloquei dois terços da tampa, né? Opa, aqui sim. Como ele é meio grosso, vou deixar ele escorrer bem. E vou colocar duas tampas do amaciante, aqui no compartimento de amaciante. Uma tampa. Duas tampas. Vou fechar o dispenser e vou programar a LAC 12. Pra lavar essa carga, pessoal, em níveis de roupa, vou selecionar o nível baixo. Programa de lavagem, vou selecionar o programa normal. Vou ligar a lavadora. Porém, hoje eu vou usar a função ciclo silencioso, pessoal. A função ciclo silencioso, ela configura a máquina pra funcionar com uma velocidade mais lenta, uma velocidade mais baixa, pra que a máquina faça menos barulho durante o funcionamento. Porém, essa função, pessoal, ela não centrifuga as roupas direito. Ela dá uma giradinha de leve no tambor e entrega as roupas ensopadas. Quando a gente usa essa função, depois que a máquina terminou de lavar, aí no dia seguinte, por que eu falo dia seguinte? Porque normalmente o ciclo silencioso é pra gente deixar a máquina lavando à noite, pra ela quase não fazer barulho. Aí no dia seguinte, antes de estender as roupas, o que a gente tem que fazer? Faz conta que a máquina terminou, ela tá desligada, venho aqui, seleciono o ciclo que eu quiser, pode ser o que eu usei mesmo, ou até o rápido, se eu quiser uma centrifugação mais rápida, mas seleciono o ciclo de lavagem, ligo a lavadora, e com avançar etapas eu coloco direto no centrifugação, e deixo a máquina centrifugar as roupas. Senão as roupas realmente estarão ensopadas. Então hoje, lá tá no normal, vou ligar a lavadora, vou selecionar ciclo silencioso. Outra coisa, não dá pra combinar ciclo silencioso com turbo lavagem, ou um, ou outro, não tem como ser turbo e ser silencioso. Não tem como ter velocidade e silêncio ao mesmo tempo. Então eu vou deixar no ciclo silencioso pra vocês verem o funcionamento. pessoal, eu vou acrescentar meia medida desse tiramanchas em pó Urca Max, que eu gosto muito dele, só que ele é bem difícil de ser encontrado por aqui. Eu vou pegar meia medida dele, e vou acrescentar aqui na lavadora. Eu não gosto de colocar esse tipo de produto no dispenser, eu prefiro colocar direto dentro da lavadora, quando ela já iniciou a lavagem, né, iniciou a educação. Eu vou colocar aqui na lavadora. Bom, pra mim tem pouca água, pessoal. E eu vou mudar pro nível médio. Eu detesto quando a lavadora fica lavando, arrastando a roupa assim, porque não lava direito, pessoal, acho que lava direito. Não lava. Ainda a probabilidade de ficar confiado com a roupa é muito maior, porque ela tá muito amontoada, sendo arrastada. Eu não gosto dessa forma de lavagem em lavadora top load, nenhuma lavadora que lava por agitação. Eu vou colocar no nível médio de água. As roupas precisam ter espaço pra se movimentar livremente durante a lavagem. Bom, pessoal, agora, de fato, é muita água pra essa quantidade de roupas. Eu ainda prefiro que fique assim, mais água do que roupas, porque mais roupa do que água. Pelo menos as roupas não estão sendo arrastadas, né, e não ficarão com fiapos aí durante a lavagem. Porém, eu tenho mais uma peça pra acrescentar aí. Eu tenho um jaleco. Eu vou aproveitar. Eu tenho um jaleco que tá sujo. A gola tá suja, ó. Eu tô deixando agir o tiramanchas IP, esses aqui, ó. Eu apliquei esse produto na gola. Eu vou deixar agir uns 5 minutos aqui, depois eu acrescento essa peça na lavadora. Tá faltando um pouquinho de sabão. Essa é a agitação, pessoal, do programa normal. Na verdade, é a agitação da função ciclo silencioso independente do programa de lavagem. Eu tô deixando agir uns 5 minutos aqui. Enquanto o avião passa, pessoal, eu vou fechar a lavadora pra vocês verem que realmente ela fica, de fato, bem silenciosa com essa função acionada. Deixa eu tirar essa luz daqui pra não prejudicar. Deixa eu tirar essa luz daqui pra vocês. O que também muda na função ciclo silencioso, pessoal, são os tempos de agitação. Ela agita mais, por exemplo, no programa normal, ela vai agitar mais tempo com a função ciclo silencioso ativada do que se não tivesse com essa função ativada. Como a agitação é um pouco mais lenta, os golpes têm um intervalo maior, então ela agita um pouco mais pra compensar isso e entregar a roupa com a mesma performance de lavagem. se comparado com o mesmo programa que não tivesse sido acionado a função ciclo silencioso. Bom, pessoal, agora ela vai fazer, né, intervalos de molho, várias agitações, e daqui a pouco vou acrescentar aquele jaleco aqui na lavadora e volto com o vídeo pra mostrar o restante do programa de lavagem pra vocês. Bom, pessoal, então, agora já tem um tempinho aí que o tiraman já está agindo nessa gola aqui, ó, e eu vou colocar, então, o jaleco aí na lavadora. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, pessoal, ela iniciou a drenagem, só lembrando, todas as agitações, quando a gente seleciona o ciclo silencioso, elas são longas, né, pra compensar, né, a menor velocidade, assim a lavadora entrega a mesma performance, então ela fez várias agitações bem longas, porém, a duração do programa não é afetada, porque ela não vai fazer centrifugação, praticamente, então, o tempo que ela faria a centrifugação, ela acaba fazendo, compensando fazendo agitações. pessoal, é normal também, ela desligar a bomba de drenagem, várias vezes, tanto na etapa de enxágue, como de centrifugação, porque a bomba é um item, né, é uma peça que faz barulho, então a lavadora desliga nos momentos que não é necessário ficar ligado, pra fazer menos barulho. Google ama grande, ela tem que lembrando, então a lavadora desliga nos momentos que não desenvolvau, também deixa estar woulda aí na parte do tempo. E aí A aula de Em 있습니다 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 E aí Bom pessoal, ela fez a primeira agitação Da etapa molho curto mais agitação Pra mim essa agitação foi mais do que suficiente Já pra servir como um primeiro enxague Porque a agitação é longa Se eu não quiser mexer na lavadora Posso deixar ela aí, ela vai fazer mais duas agitações E aí vai drenar a água Depois vai fazer o enxague normal E a centrifugação Porém, como eu estou tomando conta dela Eu vou lá agilizar o processo Vou tirar aqui a câmera pra vocês verem Vou lá no painel Com a tecla avançar etapas que está aqui O reflexo está atrapalhando um pouco Mas aqui avançar etapas, ela está no molho Curto mais agitação Já vou avançar pro enxague Pra ela então drenar essa água Fazer aquela centrifugaçãozinha rápida intermediária E depois encher de água pra fazer então O enxague com amaciante Que é o enxague padrão do programa E aí Depois kä zeit 본 um pouco E aí 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 Ehã E aí Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 estavam fugindo. Agora então, pessoal, vou colocar as roupas para secar lá na minha secadora H-Samsung. Bom, pessoal, então é isso. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreve. Não esquece de ativar o sininho que tem lá em cima no YouTube para você receber as notificações sempre que eu publicar um vídeo novo ou que eu estiver fazendo alguma live. E eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!